Carta de um homem de nome António, emigrado no Canadá há 12 anos, na cidade de Kitimat, a sua mulher Maria Ana, da Aldeia do Carvalhal, do Conselho de Albergaria Velha, 18 de junho de 71. Minha boa e sempre lembrada mulher Maria Ana, cá recebi a tua carta que muito agradeço, bem como a encomenda da camisola que também te agradeço bastante, embora não tenha dela necessidade de maior, porque aqui as lares, bem como outros bens de precisão para uma boa vida, são de boa qualidade e não sai muito encarecida por comparação com aí. Eu estou bem de saúde, remerciando a Deus, como diz cá a nossa gente, e estou a pôr as vistas em abalar da acerração e estabelecer-me com um comércio de mercearias em Montreal, que é uma grande cidade que a gente cá tem e que eu não sei se de dela falei quando a minha está daí. Isto é uma terra grande e quem se afeita a isto não se afeita a outra coisa. Como o réus que proibi, mesmo de quem vem cheio das Franças e das Alemanhas, essas casas todas grises e sem arejo e as mulheres na mesma em biocadas e pecas. Adeus Maria Ana, muitas recomendações a todos e segue pelo correio um vale para ires comprando mais uns ouros. E abraça-te com amizade, o António. E abraça-te com amizade.